Oi. Essa é a Ju que eu te falei que tá lá na posada. Ah, prazer. Tudo bem, Marcos? Mas como que ele tava ultimamente? O que que ele tava falando? Esse era o problema, né? Ele não falava. Ele saía, dava uma volta por aí, às vezes voltava no dia seguinte, às vezes voltava, daí há dois dias, mas voltava. Depressão é uma merda. Como é que é? Depressão é uma merda. Depressão? Depressão é uma merda. Eu não acredito nisso não, viu? Oh, descovo a dor. Oh, descovo a dor. Descovo a dor.